Música 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 A Cintura com o coração Como ele não tem cintura, ele mova esse barrigo Eu não vou saber, eu não vou a cintura Eu não vou a cintura, eu não vou a cintura Eu não vou a cintura, eu não vou a cintura Eu não vou a cintura, eu não vou a cintura Eu não vou a cintura Senhoras Como os dominicanos somos inteligentes Vamos aproveitar De que ele está apreçado É balão, mulher Decredação de acesso Esta noite A bella é hembra A bella é hembra E ele é balão 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 Dale mamão Dale mamão Dale mamão Dale mamão Dale mamão Dale mamão La persona Muita bendición, irmão Así é, así é Pine A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL